Tá muito difícil encher a pança na minha vida Já passou das oito e eu só penso em comida Eu mudei pra dieta, pra essa pança eu baixar A salada coloquei na minha lista Tentei não me empanturar, fome não quer me largar Do fogão tirei até a mangueirinha, poxa vida Quem engordou, 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 engorda mais E os quilo, quilo, quilo não volta mais Tem um sabor de batata frita bem aqui na minha língua Quem diria? Quem engordou, 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 engorda mais E os quilo, quilo, quilo não volta mais Tem um sabor de batata frita bem aqui na minha língua Quem diria que eu visitaria a pizzaria todo dia Eu mudei pra dieta, pra essa pança eu baixar A salada coloquei na minha lista Tentei não me empanturar, fome não quer me largar Do fogão tirei até a mangueirinha, poxa vida Quem engordou, 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 engorda mais E os quilo, quilo, quilo não volta mais Tem um sabor de batata frita bem aqui na minha língua Quem diria? Quem engordou, 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 engorda mais E os quilo, quilo, quilo não volta mais Tem um sabor de batata frita bem aqui na minha língua Quem diria que eu visitaria a pizzaria todo dia Tem um sabor de batata frita bem aqui na minha língua Quem diria que eu visitaria a pizzaria todo dia Viu mãe, você acha que eu consigo emagrecer? Acho que não Meu Deus, você já parou de gravar? Ainda não Meu Deus do céu, por que não me avisou? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva no canal e deixe seu like Que é muito importante Valeu e até a próxima parória!